Salve loucos por filmes! Toy Story 5 vai ser lançado! Toy Story 5 é anunciado oficialmente pela Disney, 8 de fevereiro de 2023, em comunicado oficial. A Walt Disney Company anunciou que está desenvolvendo novos filmes para franquias icônicas, incluindo Toy Story 5, Zootopia 2 e Frozen 3, hoje. Tenho o prazer de anunciar que temos sequências em andamento de nossos estúdios de animação para algumas de nossas franquias mais populares, incluindo Toy Story, Frozen e Zootopia. Teremos mais para compartilhar sobre essas produções em breve. Mas é um ótimo exemplo de como estamos nos inclinando para nossas marcas e franquias incomparáveis. Vale lembrar que, de acordo com o relatório financeiro do Deadline, Toy Story 4 registrou 368 milhões de dólares em lucros para a companhia. Trata-se da maior bilheteria da franquia, com 1,073 bilhão de dólares. Woody sempre foi confiante sobre seu lugar no mundo, mas quando Bonnie traz um novo brinquedo chamado Fork ao seu quarto, uma aventura com velhos e novos amigos mostrarão a Woody com um grande. Mundo pode ser para um brinquedo. Tom Hanks é o responsável pela voz do cowboy Woody, que estará de volta ao filme junto com Tim Allen como astronauta Buzz Lightyear e outros amados personagens dos filmes anteriores. E aí galera o que vocês acham? Deixem nos comentários, valeu!